A gente falou agora nele, né? Um dos ícones da comunicação no Piauí é o... Donizete Adalto. E a gente tem dois paralelos muito fortes, né? Tem gente que acha o Donizete Adalto um santo, que era o cara que lutava pela família, por tudo, por cuidar do povo. E tem gente que fala que ele era um cara arrogante, prepotente. Morro e não vejo tudo. É, que ia trabalhar com 38 de... Muita gente fala isso. Inclusive, eu te falo que eu tenho amigos meus, cinegrafistas, que falavam que ele trabalhava com 38 debaixo da mesa, com medo de gente entrar e matar. Na época do assassinato dele, o Donizete Adalto, existia alguma investigação em curso na época, tanto pela Federal quanto pela Secretaria de Segurança, e ele era esse santo todo que todo mundo achava, ou ele realmente era um cara gente boa? Não tinha nenhuma investigação contra ele, nem na Civil e na Federal. Ele não era nem mei santo e nem pai de santo. Donizete. Uma declaração foda. Donizete é aquele cara que chegou aqui no Piauí, veio do Paraná, chegou aqui... Ele era um vendador de sonhos? Chegou aqui, viu uma terra de abestalhado, de abestado, certo? Escreveu aqui uns 10 mil livros. Você pega um livro do Donizete, que não tem coisa com coisa no livro dele, não tem nenhuma qualidade, nenhum conteúdo no livro dele. Ele era um charlatão. Mas ele sentava no lançamento do livro dele, e todas as autoridades do Piauí compravam o livro e estavam ali em pé na fila, uma fila imensa. Ele era charlatão? Era charlatão. O Donizete Adalto era um charlatão? Charlatão. As autoridades do Piauí, desembargador, governador, senador, deputado, todo mundo com um livrinho aqui na mão, uma fila enorme para ele autografar. Então ele, assim, namorou as mulheres mais bonitas de Teresina, mais importantes, não sei o que. Logo, ele era bonitão. Ele era envolvente. Ele tinha... Mas por quê? Pela lábia? Ele tinha uma inteligência diferenciada, uma capacidade de articular a palavra diferenciada. É um dos comunicadores mais brilhantes que eu conheci. Isso é verdade. Eu conheci, mas, ao mesmo tempo, ele fazia... De tão inteligente, Robert, ele foi tão burro. Não, ele, assim, ele achava que o Piauí era um lugar de abestalhada. Então ele ficava aqui o tempo todinho, sabe? Ele incitava as pessoas... Qual é a cena que você lembra, assim, que te deu o alerta dele? Ele incitava as pessoas a fazer denúncia para algum daquelas denúncias virar chantagem. Virar chantagem. Olha, amanhã eu vou não sei o que, vou não sei o que. E no dia seguinte não tinha coisa nenhuma, sabe? Ele era chantageista? Era chantageista. Donizete Adalto comia dinheiro de gente? Comia dinheiro de muita gente. Isso aqui muita gente diz que ele comia dinheiro e tal. E morreu me devendo uma viagem. Foi nada. Foi. Eu peguei um avião, Teresina, São Paulo. São Paulo direto para Porto Seguro, na Bahia. Um encontro de superintendente da Polícia Federal. Eu chego em Porto Seguro, na Bahia. Está lá o doutor Vicente Chaló, diretor já da Polícia Federal. Certo? Eu carregando aqui a mala no corredor imenso do hotel. A tua mala. A minha mala. E ele vai e disse para mim. Vem cá, Tchê. Tchê, vem cá, Tchê. Ele te chamava como? Tchê, porque ele era gaúcho. Vem cá, Tchê. Aí eu... Mas na televisão ele tinha um outro tipo de... Não, o Xelote é gaúcho. Minha amiga até hoje esteve aqui no Piauí três vezes. Ah, entendi. Perdão, eu confundi com o Donizete. Não, o Xelote. O Xelote. Diretor ao Gelo do Porto Seguro. Tá. Tchê, o ministro me ligou agora que mataram o jornalista do Piauí. Sim, mataram, eu sei. Eu estive lá. E o ministro disse para a Federal abraçar a causa, a Federal investigar, você tem que voltar para lá agora. E digo, estou chegando agora aqui. Sim, mas você tem que voltar agora. Nem entre no quarto, volte agora. Caralho. Aí eu digo, não tem nem avião para cá. O meu avião vai te deixar em Brasília e tu pega o avião de Brasília para Teresina. Mandaram um avião particular e pegar. O avião da Polícia Federal. Para investigar o caso. E eu voltei com a mala de novo e tal. No dia que mataram o Donizete, saiu a conversa de manhã muito cedo. Sim. Eu fui para o... O Silvio Mendes tem uma mania terrível de quando morre alguém correr o PML. O Silvio Mendes correu o PML. Ele correu o PML. Ele correu o PML e eu me precavi de correr para o apartamento do Donizete. Aí nasceu aquela lenda, sabe? Porque o Donizete, tudo que tinha no apartamento dele, ele gravava, né? Era? Gravava, filmava a câmera. Não, peraí. O apartamento do Donizete Adota era todo gravado? De etizinho que era. De áudio e vídeo. Como eu entrei lá e esses vídeos não apareceram, na época o jornalista Feitorza Costa disse que eu levei os vídeos. Eu não sei se eu levei esses vídeos. Eu só sei que eu aprendi muita coisa, viu? A pergunta que não quer calar, onde é que tá esses vídeos? Ele era terrível, sabe? O Donizete era raparigueiro, de namorador. 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 É. Ele não era quem andava em... Não era o Elson, não, mas era um namorador. Eu não. Eu já fui danadão, como eu digo. O Silas, graças a Deus, hoje eu tô bem... Eu não sou cavalão, que nem o Silas. Tá resolvido. Mas a pergunta é, ele já era... Ele já... Essa é a pergunta. Essa parte de amorosa, um cara que chega de fora, que consegue contornar toda essa sociedade, que muita gente acredita, pode ter jogado definitivamente o assassino nas costas dele, planejado? Não. De jeito nenhum. Tem nada a ver os namoros dele, não. Não, né? O filho do Pedro Silva entrou, porque teve esse caso com a namorada. Certo? Aí entrou o Brito, porque foi envolvido. Entrou o Ricardo, que foi envolvido. Entrou o Pezão, tudo por dinheiro. O Ricardo e o Pezão entraram por dinheiro. Entraram por dinheiro. Você já foi ameaçado por ele, por essa turma? Eu tô dizendo pra você... Pra você ser ameaçado, você tem que ser inteligente. Eu não percebo. Ameaça, eu não consigo perceber. Mas, por exemplo, o Donizete, ele chegou a alguma dar uma piada pra ti? A única vez que eu lembro que eu fui ameaçado foi pelo Silvio Mendes, que me chamou pra um duelo. Fora essa ameaça aí, mas tem outra. Nós vamos chegar já já nele. Mas foi muito bom a gente esclarecer isso. Claro. Você acha que hoje, hoje, ocorria a limitação?